Ela só tem 13 anos Só troca beijinhos no rosto Mas quando cego tu repete Ela vira só também Deixa eu andar na tua moto Mas quem vai na frente é você Eu sempre na cadernha Deixa eu andar na tua moto Mas quem vai na frente é você Eu sempre na cadernha Ela começou tão cedo Andando na sua bicicleta Depois ganhando um carro Já anda de portas abertas Ela namora um moço E só troca beijinhos no rosto Quando cego tu repete Quando cego tu repete Mas quem vai na frente é você Eu sempre na cadernha Ela começou tão cedo Andando na sua bicicleta Mas quem vai na frente é você Eu sempre na cadernha Mas quem vai na cadernha Mas quem vai na frente é você Eu sempre na cadernha Deixa eu andar na tua moto Mas quem vai na frente é você Eu sempre na cadernha Mas quem vai na frente é você Eu sempre na cadernha Mas quem vai na frente é você Eu sempre na cadernha Mas quem vai na frente é você